Esse é um recado diretamente para as mulheres. Há mais de 30 anos, o Eduardo Nunes casa mulheres com homens prontos no mundo inteiro. Se seu objetivo é casar, formar uma família e principalmente ter um relacionamento saudável, eu deixei no primeiro link da descrição o treinamento do Edu, a fórmula do amor para você garantir com 30% de desconto. Ó, aproveita, dá uma conferida lá na página, sem compromisso. Tamo junto. Edu, tem mais, viu? Calma que não acabou não. Aqui, ó, no... Esse aqui é legal, essas perguntas assim são boas, ó. É o que as pessoas passam, né, mano? A gente tem que tentar dar a melhor resposta possível. Você não vai brincar com a moça, Edu. Tô afim de um cara que gosta de mulheres difíceis. Como fazer ele chegar em mim sem eu ser fácil? Essas aí são aquelas... É... Primeiro... É uma pergunta bem, bem... Porque é o seguinte, não tem... O homem não gosta de mulher difícil. O homem gosta de mulher seletiva. Nossa, vai embora, Edu. Hã? Eu vou embora depois dessa. Puta... O quê? Então, a mulher não tem que ser difícil, ela tem que ser seletiva. Se ela tem um processo de escolha... Ela não tá sendo difícil, ela tá sendo coerente. Entendeu? Agora, se a mulher não tem processo nenhum e quer simplesmente falar ainda não, ainda não, ainda não, o cara fala por quê. A gente tem que se conhecer melhor. Mas eu tô aqui, então, eu não sei, não sei. Ela tá sendo incoerente, ela tá sendo... Ela não tá tendo processo. Então, confundem difícil... Com seletiva. Com seletiva, é que tá o problema. Caraca! Então, são certas semânticas aí que confundem mais ainda a cabeça das mulheres. Inclusive, eu falo o tempo todo também, mas assim, pô... É até uma coisa que a gente sabe que mulher... É... A mulher só presta brava. É um cara... A mulher tem que ser brava. A mulher tem que ser brava. A mulher... As boazinhas é muito mais difícil de casar. A mulher brava, casa. Entendeu? Agora, a mulher brava, seletiva. Ela não pode ser brava, arrogante e não quer ninguém. É uma brava procurando o merecedor. Aí vai. Entendeu? Então, são esses... É por esse caminho que eu vou mudando a cabeça da mulher. Então, eu não posso mexer na personalidade dela, senão ela se torna um robô. O que eu faço? Eu dou informação precisa. Então, com as informações precisas, ela formata a personalidade dela. Se ela tá municiada de um monte de informação errada, não importa a atitude que ela vai tomar, vai dar errado. Então, eu dou as informações corretas e falo, ó... A parada é essa. É assim que a gente pensa, é assim que a gente espera. Duvida, testa. Testa. Testa, volta e fala, caraca, Edu. Puta, você falava, eu não acreditava. É isso mesmo. E aí, muitas vezes, ela testa internamente, conversa com o irmão, conversa com o pai. Entendeu? E ela recupera, inclusive, o respeito da própria família que fala, agora você tá falando que eu queria ouvir, filha. Entendeu? Então, é muito legal que eu fico muito orgulhoso. Ouvi ontem mesmo, inclusive, de uma cliente que é médica e tal, não sei o quê. Caramba. E ela tomou uma atitude inadequada lá com o namoradinho dela. O pai sentou ela no colo. E aí, quando ela foi conversar comigo, ela tomou uma sentada no colo minha. E aí, falou, porra, meu pai falou, tá vendo? Tá vendo? Que ela contou pro pai a banca que ela tomou de mim. Entendeu? E aí, eu falei, pô, eu fico orgulhoso, justamente, de saber que tem muitos pais aí que falam, meu, tá vendo? Escuta o cara aí, cacete. Entendeu? Ah, entendi. O pai dela ainda falou, escuta o cara, você escuta o mundo. Então, assim, é muito legal isso daí. É uma, assim, eu nunca vi que a coisa que mais, assim, me motivou, que me deixou orgulhoso, foi quando eu lancei meu primeiro livro em 2000. Fiquei 10 anos, em 2000, lancei o primeiro livro. E assim que meu irmão pegou o livro, ele leu, ele deu pra minha sobrinha. Eu falei, ali eu falei, pô, eu acertei a mão. Porque eu falei, cara, porque é um livro contando tudo as merdas que os homens fazem. Desde que eu não gosto nem de ficar tocando no assunto de novo, que é bem... E eu mantenho o livro da primeira edição como tá. Pum pela Vagina, Teste do Dedinho, as coisas, tudo como eu escrevi naquela época, que era uma época que podia falar, eu mantive como é que tá. Tem que continuar assim, que é pra ter o impacto. E até hoje ainda, elas falam, Edu, é o livro que eu mais gosto, porque é o... Porrada na orelha, pra entender. Fica mudando todo jeito de falar, mano. Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, Nós, do Papo Mil Graus, desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Ré, pra gente. N Folha da. Nūk. Ré. Nanshana. N rebel dandelion. mp commenta. Ngal is sold. Ngal clap. Ngal imperial golpea. Ngal va. Ré equipped. Ré 극.